E aí, gente? Hoje nós precisamos falar sobre Kevin. Eu vi esse filme, olhei em outros canais do YouTube falando sobre ele, o quanto perturbador ele pode ser. E eu pensei, ai, será? Mas como assim? O que o guri vai ser? Será que é um clichê? Enfim, baixei o filme e eu nem ia falar desse filme, pra ser bem sincera. Começou o filme e eu pensei, bah, que filme chato, mas nem vou falar. É um filme que a mulher não quer ter um filho. Não quer. É uma mulher que decidiu não ter um filho. Só que ela conhece um cara, os dois têm uma relação e ela acaba engravidando. E ela acaba odiando estar grávida. Ela acaba ficando puta com ela mesma por ter ficado grávida. E daí meio que desconta isso no feto e depois no bebê. Então, o filme também, assim, o tempo todo tem sangue, tem tintas vermelhas, tintas de várias cores, mas vermelha é predominante em tudo. Tudo que a mulher vai fazer tem vermelho. É uma coisa muito tenso, assim, porque te dá a ideia de ser sangue, né? E o Kevin é muito esquisito. Ele demorou muito pra conseguir falar. Ele é extremamente mal educado com ela. Uma coisa, assim, extrema. E ele é cínico, porque com o pai ele é uma pessoa, uma criança, e com ela é completamente diferente. E ele faz questão de mostrar pra ela essa diferença. E a mãe dele faz uma sala pra ela, cheio de mapas, assim, bem bonito. E ele vai lá e estraga a sala. Então, o filme inteiro, assim, é uma coisa muito chocante. Principalmente, eu acho que pra quem já é mãe, eu consegui captar um pouco, mas, assim, uma coisa horrível. Porque ela odiava o filho ou o filho odiava ela. Só que, em alguns momentos, ela tentava procurar o filho. Tentava ser amiga dele, mas ele não deixava. Ele era falso. Ele se fingia. Então, é muito complicado, assim, olha. Muito estranho. E daí, eles têm um ápice de amizade, mas daí, só porque ele ficou doente. Porque quando ele começa a melhorar, ele já começa a fazer tudo de novo. Então, quando ele ainda é criança, ele ganhou uma irmã. Quando apareceu isso, eu fiquei chocada. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que ele vai fazer? Daí, até então, ele tinha uns 15 anos. E a gurazinha devia ter uns 6. E, tá, eles eram amigos. Ele abusava psicologicamente dela. E também abusava um pouco fisicamente, batendo nela, coisas assim. Até que acontece uma coisa horrível que ele faz com ela. Não vou dar mais spoilers. E também tem um amigo da mãe que trabalha com ela há um tempão. Começa a dar em cima dela. E até o desenrolar do filme, ele mostra quem ele realmente é. Tipo, a mulher, ela tá cercada de cobras, assim. Ela não tem um ponto seguro. Ela não consegue ter um lugar, assim, a salvo, sabe? É uma coisa horrível. E dá muita vontade de matar o Kevin várias horas. Eu fiquei assim, ai, que idiota esse guri. E ele sempre se safa. Dá muito, assim, é um suspense, eu acho, assim, muito psicológico. Muito. E ela causa dor a ela com essa psicologia. É uma pessoa completamente atordoada. Ele estragou a vida inteira dela, assim. Bah, horrível. A trilha sonora é muito legal do filme. Porque é meio country dos anos 70, assim. É bem legal. Mas, assim, eu fiquei chocada vendo o filme. Eu tô lendo aqui o roteiro que eu fiz. Porque eu não podia deixar de esquecer nada. E o final é completamente psicótico. Sociopata, psicopata. Completamente. Completamente. Ele tinha 15 anos. E era completamente um gênio. Mas um gênio do mal. E isso, o sangue, é um prelúdio do que está por vir no final do filme. Que é uma coisa muito bizarra. Que tu pensa, meu Deus, como essa mulher aguentou isso? E eu vi o filme de noite e eu não conselho vocês a verem. Porque eu fiquei muito impressionada. E os closes na câmera. O silêncio proposital gera tudo um desconforto do telespectador. De ficar esperando. E daí, do nada, acontece uma coisa. Gente, sinceramente, é um filme tenso. Que vale muito a pena ver. Eu achava que não. Mas se tu gosta desses suspens psicológicos, vale muito a pena ver. Então, espero que vocês assistam. Até mais. Tchau. Tchau.